Fala galerinha do canal, pessoal, nossa amiga aí Fabrício, fiz o último cabrestinho aí, ele pediu que no, no, na laçada aí do focinho, puser essa argola, vou tá ensinando aí ó, ó, vocês vão precisar ó, peguei uma argolinha 16 e uma 20 ó, peguei as argolinhas aqui ó, eu mesmo fiz ó, tá no canal aí viu pessoal, coleira pra pitbull aí, tá como é que faz essas argolinhas aqui ó, peguei a cordinha ó, 6 milímetros, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aqui ó pessoal, vai deixar os mesmos 2 metros aí ó pessoal, pra fazer o, o cabresto, vocês vão pegar ó, primeiro vocês vão passar o nozinho aqui ó, ó, fazer a primeira laçadinha, vocês vão fazer a primeira laçadinha, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir ó pessoal, e vão passar duas argolinhas ó, passou duas argolinhas ó, passando as duas argolinhas aqui ó, pessoal esse cabresto aqui serve muito pros muladeiros aí, o pessoal que gosta de mula aí, ó, vão passar a argola 16 ó, primeiro, vão passar a argolinha 16 ó, aí vocês vão vir ó, e passar por dentro da, da argolinha 16 ó, da primeira argolinha 16 ó, da primeira argolinha 16 ó, e vão vir, dar uma apertadinha 16 ó, pessoal, vocês vão, vocês vão ter que medir 16 ó, ó, Fabrício, tá aí o cabrestinho que você pediu hein, ó, pessoal, vocês podem deixar aqui ó, nesse pedacinho aqui, vocês podem deixar uns 10 centímetros só, que aí tem a largolinha 16 ó, que aí tem a largolinha 16 ó, que aí tem a largolinha da, da, do, das argolas aí ó, passou essa, o que que vocês vão fazer? Passar a argola maior ó, passou a argola maior ó, vocês vão vir aqui ó, pegar a pequenininha aqui ó, vai passar por dentro da pequenininha também ó, ó, Passou aqui Passou aqui O que vocês vão fazer Vocês já vão apertar o nozinho Aqui Apertando o nozinho Aqui pessoal Vamos medir Aqui certinho Deu os 10 centímetros Deu os 10 centímetros Aqui vocês já vão fazer O nozinho Pessoal esse nozinho Está no canal também Já vão vir Apertando o nozinho Apertando o nozinho Fica um x de cada lado O que vocês vão fazer Agora Vocês vão pegar Já fez a primeira etapa Aqui Já fez a primeira etapa O que vocês vão fazer Vocês pegou a Vocês pegou ela aí Pessoal Vocês vão medir aqui A parte que vai em cima Na orelha do cavalo Vocês vão medir aqui 45 centímetros Mediu os 45 centímetros Pessoal Vocês vão pegar aqui Onde ficou aqui Junto da argola aqui Junto da argola aqui E fazer outra laçadinha Fez outra laçadinha Vocês vão fazer O mesmo procedimento Pessoal Vamos passar As duas argolinhas Passou as duas argolinhas Vocês vão vir aqui Já vai pegar A primeira argolinha Vocês podem chegar Ela mais pra cima Um pouquinho aqui E vai passar Na primeira argolinha E vão vir puxando A outra Vocês medir aqui Onde vai ficar o nozinho E já vai puxando A outra Já vai puxando A outra Aqui Puxei aqui Já vai ficar A argola Já vai ficar Prontinha A outra argolinha Você vai pegar E passar também Já vai dar a voltinha Essa amiga aí Fabrício Pediu Estou fazendo Postando pra vocês Verem Ele pediu Pra postar Com a argola Tá aí Fabrício Agora vocês veem Já arrocha O outro nozinho Também Já arrocha O outro nozinho Também Pessoal Esse nozinho Aqui Tem Vários vídeos Aí Ó Aí vocês Dá uma olhada Aí Ficou A mesma distância Ficou A mesma distância Aí O que vocês vão fazer Ó O argolinho Ficou aqui Quietinho Pessoal Se caso vocês Queira Passar duas Charro Pode passar Eu não vou passar Aqui não Senão o vídeo Fica muito grande Ó Aqui ficou pra cima Tá certinho Aí o que vocês vão fazer Vocês vão virar aqui pra baixo Ó E o mesmo nozinho Ó Pessoal Aqui vocês podem deixar uns Vinte Vinte e sete centímetros Aqui ó Pessoal Ó Nós fazemos assim Ó Vai passar aqui Ó Tem esse outro nozinho Aí também No canal Pessoal Tô com quatrocentos e dois vídeos Aí Muito vídeo aí Pra gente Aí Ó Vocês vão medir aqui Ó Não ficou igualzinho Não Vocês vão pegar Ó Tem que ficar igualzinho Aqui pessoal Senão não fica bonitinho Não Ó Aí o que vocês vão fazer Ó Eu não vou cortar Aqui agora não Que ainda vou usar Essa cordinha Pra várias outras coisas Aí pra Pra gente fazer no canal Ó Se vocês quiser fazer Um Um arrematezinho Aí vocês podem fazer Ó Ó Ou vocês quiser Se vocês quiserem Pode cortar Também Ó Ó Eu vou usar aqui Só um arrematezinho Aqui pessoal Que essa cordinha Que ainda Usa em vários Outros vídeos aí Pra gente Ó Certinho Quem já vai gostando Vai dando um like Escreve no canal Que eu vou estar ensinando Muita coisa aí Ó O cabrestinho Nosso aí Ó Pessoal Certinho Quem já vai gostando Já vai dando um like Escreve no canal Que eu vou estar ensinando Muita coisa aí Pra gente ainda Ó O cabrestinho Ficou top Hein pessoal Ó Certinho Quem já vai gostando Já vai dando um like Escreve no canal Pessoal E ajuda a divulgar Aí hein pessoal Tem muito vídeo aí Muita trança Muito cabreço Muita cabeçada Charrua Pra gente